E aí pessoal, tudo bem? Sinal verde para a gravação de Black. Adam, finalmente nós temos aí uma notícia, né? É pautável, algo concreto de que realmente vai acontecer, né? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, para você não ficar perdendo essas notícias, não importa se é notícia grande ou pequena, mas está acontecendo, inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque gente, vocês não sabem o tanto que um like agrega aí para o canal e faz divulgar o vídeo. E ó, você que me assiste aqui todos os vídeos, ó, você está assistindo e não está inscrito, né? Eu estou vendo aqui nos gráficos, aqui, qual porcentagem de quem assiste meus vídeos aqui que não está inscrito. Então, se você já me assiste todo dia aí, ó, não custa nada, faça sua inscrição aí, não deixa de se inscrever não, porque é hora de dar essa notícia que no fundo, no fundo, no fundo, nem era para ser uma notícia. Tem uma frase que fala assim, ó, é definitivo até que mude, é desse jeito na ordem. Quando eles anunciam uma coisa, para aquilo não acontecer, é uma chance muito grande. Gente, se a gente for somar o tanto de filme que eles já anunciaram, né, e que não acontece, ou que acontece, mas vai sendo adiado, por exemplo, o que a gente está vendo do Flash aí? Tem 10 anos que estão falando, ah, vai ter o Flash, vai ter o Flash, vai ter o Flash, e aí, troca o diretor, vai ter o Flash, troca o roteirista, vai ter o Flash. E era 2020, e era 2021, e aí nós estamos com o Flash 2022. E o filme do Batman também, que tinha sido anunciado que o Ben Affleck seria o diretor do Batman, ó, ninguém vai saber mais nada, não tem mais nada de filme do Batman. Isso foi anunciado na Comic Con, que ia ter filme do Batman mesmo. E se eu parar para contar aqui, Lanterna Verde, então, o tanto que já foi anunciado esse filme de Lanterna Verde, né, um reboot de Lanterna Verde, tropas de Lanterna Verde, o tanto que já foi anunciado isso, mas nunca que acontece, então, por isso que a gente vai, assim, pisa em ovos aí, quando eles anunciam alguma coisa, e o filme do The Rock, do Black Adam, está aí anunciado, mas até agora também, claro, teve a pandemia, né, que parou tudo, mas a gente teve finalmente uma notícia, de que está liberado para gravar, e que vai começar a gravação em abril. Isso é, mês que vem, o que é ótimo, não só pelo começo da gravação, mas é a garantia de que vai ter filme, gente. E, assim, do jeito que as coisas estão, a gente não tem garantia de nada. Tudo é tão vago, tem um rumor que vai ter filme, aí quando vai ter, é aquilo, mas não é aquilo. Igual, por exemplo, ah, vai ter um filme da Arlequina. Aí, não, não é o da Arlequina, não. Vai ter o filme Gaves, de Rapina. Não, não. Vai misturar ela com a Arlequina. Coloca ela lá dentro. Como eu falei, definitiva, até que mude. Por isso, essa grande alegria de que vai ter o filme do Adão Negro. Eu quero muito que, nesse filme do Adão Negro, que vai ser muito bom, que eu espero, do Adão Negro, o The Rock é muito bom. Então, assim, que possa ter alguma aparição, aliás, que possa fazer sucesso para ter um 2, um segundo filme, né. E, nesse segundo filme, tem o confronto com o Superman, e o Superman do Henry Cavill, né. Não é o Superman, outro novo Superman, não. Tem que ser o Henry Cavill. Ainda mais que os dois têm a mesma empresária ali, ó. Tá fácil de um aparecer no filme do outro, né. Então, assim, fiquei muito feliz que esse filme tá confirmadíssimo, graças a Deus. Vá pra frente, que é um filme que faz parte aí do Shazam Verso, né. Vamos fazer assim, porque eu gostei do filme do Shazam, e é quase um derivado desse. Então, eu acho que vai dar legal. Ótima notícia de que tá liberado pra gravar. Um grande abraço e até mais.